Mais organizadores, né, pelo convite, me deixa muito feliz, agradecer a secretária de educação que no ano passado eu tive assim só um minutinho conversando com ela, né, pessoa de muitos planos, né, com relação a educação aqui de Caxias, né, e que acredita na Flict, né, junto com toda essa equipe. O prefeito que eu não conheço também, fazer os agradecimentos, porque a Flict, ela hoje é um evento importante não somente para Caxias, mas para o Maranhão, para o Piauí e algumas pessoas do Ceará e algumas pessoas da Bahia. É um evento que está já sendo reconhecido nacionalmente, então agradecer ao prefeito Fábio Gentil, né, que eu quero ter um dia a oportunidade de conhecê-lo, né, porque assim, é muito difícil numa gestão pública, os gestores, eles terem essa coragem de enfrentar para organizar algo tão difícil de fazer, né, que Catar e do Brasil, elas, muitas, não conseguem fazer. Então, eu também queria honrar o nome da Academia Caxiense de Letras, pelo menos a Academia Caxiense, porque eu sei que existe uma ou duas outras instituições de cultura também, mas o professor, o Ibson Carvalho, né, e o presidente Ezequiel Barros, eu cito o nome dos dois, representando todos aqueles escritores aqui de Caxias, eu até soube que daqui a pouco tomarão posse novos membros da Academia Mundial de Letras, eu acho que são caxienses que vão tomar posse. Eu sou membro também desta Academia de Letras, e registrar a presença do professor Elmar Carvalho, Wilson Lages, e do seu Camilo Martins, doutor Camilo, né, os dois primeiros são da Academia Piauíense de Letras, e o segundo é o presidente desta dita Academia Mundial, que hoje, alguns caxienses, pelo que eu sei, tomarão posse. Então, o tema é esse, a relevância das academias e instituições culturais. Vamos deixar de formalismo e ir direto ao ponto, eu acredito que todos aqui presentes ouvem no jornal, né, na televisão.